Para esse jantar de sotaque belga, recebo dois atores de primeiríssima grandeza, referências da dramaturgia do nosso país, que estão comemorando uma parceria nos palcos. O primeiro, queridíssimo pelos brasileiros, atuou em diversos espetáculos. No cinema estreou em Carandiru, maravilhoso, aquele teu rolê lá, maravilhoso. Depois não parou mais. E na TV Globo foram programas, muitas novelas, enfim, com direito ao prêmio Qualidade Brasil, por sua atuação na telenovela América. O segundo, não menos lindo, ator e diretor de teatro e TV, também atuou na área da administração pública. Isso eu fiquei sabendo, que você começou muito tempo atrás nessa área. Ele foi secretário de Educação, Cultura e Esporte aqui do município de Santo André. Santo André da Borda, do campo dos primeiros municípios do nosso país. Secretário de Cultura do município de São Paulo, além de presidente da Funarte, que é uma entidade que eu amo perdidamente. Então, estou recebendo Ailton Graça e Celso Fratesco. Obrigado, minhas crianças, por terem vindo. Estou muito contente. Vocês estão bonitos, você é cachimiro. Olha o cara, o dia eu chego lá. Um beijo. Bom, eu saudade. Obrigado. E a saudade de quem é que não, jamais. Obrigado por ter vindo, querido. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a Globo por ter te liberado, né, Ildo? Que é Juliane Soares, né? Isso. Juliane, obrigado, meu amor. Obrigado à TV Globo por ter liberado o seu astro. Bom, vocês estão em cartaz com o Diálogo Noturno com o Homem Viu. Isso. Exatamente. Deve ser um texto importantíssimo. O mote da história parece que é do escritor e do carrasco, é isso? Isso. É um diálogo que passa a noite entre o escritor e o seu carrasco. Ele recebe durante a madrugada um carrasco e a partir dali eles entram num embate filosófico e de espudra de pensamento e eles falam sobre tudo, não é? Essa criatura aqui... Dirige e faz... Não, ele faz o carrasco e eu faço o escritor, né? Que é uma coisa bem interessante. Você dirige também, não? Não, não. A direção é do Roberto Laje. Ah, tá. Ele já tinha dirigido essa peça comigo fazendo o escritor há 30 anos. Agora você faz o carrasco. Agora eu faço o carrasco. Olha lá, olha lá o texto. Lindo, lindo. Esse cenário que a gente tá vendo é da Silvia Moreira, que preparou o cenário e figurino pra gente também. Vocês estão aqui no Ágora, né? Isso. Tá. Porque é aqui pertinho da gente, na Rui Barbosa, né? Isso. Tem até número lá, me deram aqui, porque eu sei onde é que é o Ágora, sei. É na Rui Barbosa 672, tem número. É, no Finsila Pedrosa é muito fácil de chegar. Isso, facinho de chegar lá. Até o dia 24, por quê? A gente já tá há um tempo em cartaz. Não, eu sei, mas vamos continuar. A gente vai ter algumas viagens. Quando eu citei ali agora, eu comentei com os anos, falei assim, lá a gente vai dizer assim, em alguma cidade pertinho de você. Ele fala, tá bom, seu mentiroso. Eu falei, não. Porque é um programa do Roteio Bastante Alcance e alguém vai ver quando a gente chegar na cidade, ele fala, você assistiu o programa? Ele disse que ia vir aqui. A gente tá logo em seguida, vai pra Jundiaí, logo no dia, na semana seguinte. A gente faz sábado e domingo lá no Sesc Jundiaí. Que é bacana, o Sesc Jundiaí. Nossa, lindo. E aí a gente tá armando outras cidades. O espetáculo não é um espetáculo de tirar de cartaz, não. É daqueles longevos que vão ficar há muito tempo. Faz muito... Agrada bastante, a gente se emociona muito em fazer, em ver o público se emocionando em assistir, então é muito prazeroso. Essa é a grande vantagem do teatro, saber, essa interação. Porque nenhum espetáculo de teatro é igual ao outro. Nenhum. Ele muda todo dia. Porque muda a plateia, muda o espetáculo. O nosso estado também, o nosso estado é sempre um outro. Eu tô me deliciando porque eu tô com um grande mestre aqui, o Sesc, um grande professor. Tem tido muita paciência comigo no cinema, porque fazer teatro dentro dessa estrutura que a gente tá fazendo, ele e o Laje foram bastante generosos e a direção que conta é uma narrativa diferente. Eles tiraram todas as músicas e deixam a nossa emoção contar e narrar o espetáculo. Não tem que ser assim. Vocês estão, os horários, bastante nobres. Sextas às 21 horas. Isso. Sábados às... Duas sessões. Duas sessões. Sabe o que significa quando tem duas sessões? Estourou. Sábados às 19 e às 21 e 30. Isso. E domingos às 19 horas. Isso. Muito bem. Eu acho muito interessante, vamos voltar pro mote dessa história aí. Quando as pessoas arriscam em papéis inusitados na vida. Oscar Wilde dizia, eu acho isso absolutamente verdadeiro. Não é a arte que imita a vida. O processo é inverso. A vida é que imita a arte. Pouca gente sabe, mas você, por exemplo, começou... Ailton, você também, começaram de forma diferente. Totalmente diferente. Você é o hospital do servidor lá. No hospital do servidor, comecei a fazer teatro lá dentro. Nós tínhamos um grupo de teatro chamado Refletores e Ribalta, dentro do hospital. A gente fez lá o Doente Imaginário, Sirius Aqui Vamos Nós. A gente fez várias peças lá e depois, dali, a minha professora, que eu acredito que devia ter sido sua aluna, Sid Almeida, foi aluna, me pediu pra fazer, experimentar outros lugares, experimentar outros lugares e eu fui pro Grupo Macunaíma. E de lá eu não parei mais. Comecei a fazer teatro, fui experimentando outras coisas, até chegar agora no Galpão do Folias. E o Celso trabalhava na administração pública? Não, trabalhei, depois trabalhei. O que que veio primeiro? Foi o teatro, foi, eu já tinha 16 anos, 17 anos, já tava na Arena, com o Boal, com o Guarnieri, com esse povo todo. Depois, durante esse período todo da ditadura, a gente fez teatro na periferia de São Paulo, aqui no centro do Teatro São Pedro, vários teatros importantes. E quando veio a redemocratização, aí sim, começaram a ter alguns projetos de reconstrução desse mundo, né? Do nosso mundo, das nossas cidades. E aí, a primeira vez foi o prefeito Celso Daniel que me chamou pra ser assessor dele lá, como secretário de Educação na cidade de Santo André. E foi um prazer muito grande ter trabalhado com ele. O melhor festival de teatro internacional que eu fui na minha vida foi na administração dessa criatura aqui em Santo André. Sabe por quê? Porque é do ramo. Isso é a coisa mais fundamental que existe. Não adianta você... A gente acredita no que faz, né? Claro, claro. E gosta do que faz. Não adianta você pinçar um afilhado aqui, um outro ali, quando na verdade o que você precisa... Não que eu esteja dizendo que haja técnica pra você ser um secretário de cultura. Não é isso. Mas é. Mas é também, né? É lógico. Eu acho que essa experiência foi muito rica pra mim como pessoa. Então, evidentemente, também é muito importante como artista. Aqui em São Paulo, eu tive um orgulho e uma felicidade de construir a área toda cultural dos céus. Foi uma coisa maravilhosa que até hoje se mantém. Então, isso veio, na verdade, depois. A primeira veio o teatro. Veio o ator mesmo, Paulo. Veio o ator ainda, a criança aí nessa sala. Olha, eu vou dizer, o tempo não para, talvez vocês olhem de arriscar, né? Minha avó dizia, renovar ou morrer? Eu sempre preferi renovar. Agora, vocês estão sempre se reinventando ou inventando alguma coisa nova pra fazer? Muito. Sem dúvida. Quem trabalha com teatro, reinventa todo o dia. A pessoa que tá na TV, que vai pro teatro, que vai pro cinema, a gente fica flutuando na administração cultural também. É sempre bom ousar novos espaços, dar novos voos, né? O ator é um pouco inquieto. A gente quer experimentar, quer exercitar. Mas você é um cara muito versátil, eu vou dizer. Pra quem te acompanha e gosta de você, que tô me incluindo nisso, você, de repente, você mostra seu lado mais sério naquele carcereiro corrupto daquela série. Gente, aquilo é muito pesado. E agora se prepara, olha a antítese pra viver, Mussum, que era meu brother querido, adorava. É uma responsabilidade muito grande, né? Como é que você consegue lidar com essas coisas tão díspares e, ao mesmo tempo, simultâneas, né? Eu não conseguiria. Eu também não tenho ideia de como a gente consegue fazer isso. É um constante experimentar e aprendizado, né? Na peça, por exemplo, eu tô experimentando um tipo de dramaturgia, de estar em cena com pessoas maravilhosas, com o Laje e com o Celso, o que eu não havia experimentado ainda. Eu sempre flutuei muito na área do humor. E essa dramatização me dá a possibilidade a experimentar coisas dentro do carcereiro, a fazer outras experimentações, né? E eu, como gosto muito dessa área do humor, sempre tô desejando fazer espetáculos e trabalhos que flutuem nessa esfera. Entendo. E aí vem o Mussum, também nesse lugar, né? Eu converso muito com a família dele, com o Augusto, com os meninos lá, né? E é uma responsabilidade tremenda. Grande figura, grande figura. Eu espero dar conta, eu espero que... Claro que vai dar, imagina. Agora, Celso, que não arrisca na petística, a verdade é essa. Ter medo, eu acho que atrapalha muito. Sem dúvida. E não se pode ter tanto medo assim. Como é que você trabalha a insegurança? Que todo mundo que trabalha com comunicação tem insegurança. E como é que você trabalha com sua insegurança diante desses desafios? Por exemplo, você faz... Numa hora você faz um papel, aí vem a antítese do papel. Agora você é o carrasco, mas antes não era. Como é que você trabalha isso na sua cabeça? Primeiro, é uma profissão extremamente gratificante. Sem dúvida. Principalmente por essa característica, né? A gente consegue experimentar personalidades, consegue estudar o ser humano de muitos ângulos, né? Mas o medo de falhar é grande, né? É enorme. É enorme. É todo dia. Não é no período da preparação. Todo dia antes de ter em cena, nós praticamente fazemos dois espetáculos por dia. Porque passamos uma vez e depois fazemos uma outra. É bom, lógico, né? A gente não leva... Não tenta bater no peito, não, porque não tem. O bicho é poderoso e feroz. Se você não respeitá-lo, ele te come. E quando você vê uma plateia te observando com um olho crítico, e se você não convence, se você não está inteiro naquilo, você é devorado por ela. Então, eu acho que o medo é constante. Quem trabalha com a gente, às vezes, não entende. Quer dizer, eu fiz peças que eu faço há 30 anos. E ainda assim, quando eu vou entrar em cena, tem aquele medo... Freio na barriga. Freio na barriga. Será como é que vai ser recebido? Como é que não vai? Como é que vão... Será que as ideias vão ficar claras? Não vão? Quando você não sentir isso... Acabou, né? Acabou, é. Muda de posição. Tem que mudar radicalmente, porque é isso que deixa... E que dá esse estado de alerta o tempo todo. Exatamente. Exatamente. E a gente chega a ser tão louco, quando ganha um pouco de segurança demais, um dá uma rasteira antes e nunca mais. Vou acordar aí. O Plínio falava uma coisa legal, né? Ele falou assim, quando a terra estava vazia, ele falava, tira a rede de proteção para a coisa ficar um pouquinho mais emocionante. Bom, tem uma coisa que eu vou dizer. Isso acontece com muita gente. Porque a sua mente, a sua cabeça diz, ah, eu vou tentar uma vez. Se não der certo, não tento nunca mais. Quer dizer, o cara já está se sabotando. É, claro. O tempo todo. Claro. Eu acho que isso é uma coisa que incomoda. Mais uma vez, a história de que renovar ou morrer. Claro. Você não pode ter medo, né? Pode. Mas aquele medo bom. Ele é o medo que é um combustível para te empurrar. Exatamente. Para esses desafios, né? Eu acho que a nossa profissão é um pouco isso. A gente vive o tempo todo tirando essa rede de proteção, tirando os paraquedas e falando, é agora. Vamos pular junto. Vamos ver o que é que vai dar. E experimentar essas coisas. É sempre bom experimentar esses perfis diferentes de personagem. Porque eu vou dizer uma coisa. Ele fala em paraquedas. Tá, se o paraquedas não abrir, tem sempre aquele outro. É. O paraquedas é... Reserva. 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 Sobresalente. Não é isso? Bom, existe um momento certo para te arriscar alguma coisa nova na vida? Acho que principalmente quando a gente está se sentindo muito seguro. É. Esse estado de segurança acho que não é bom. Não é bom, né? Olha, obrigado, obrigado, Leonel. Obrigado, querido. Olha que lindo. Vai abrir, ó. Nossa, mulher. Aqui nós vamos passar bem hoje. Ó. Ai, que maravilha isso aqui. Tô bem na fita. Ai, não sai daqui hoje. Pode ter certeza. Você gosta disso? Eu gosto de comer, né? Eu também. Quando perguntam para mim, qual é o seu prato predileto? Eu disse, cheio. De preferência, fundo. Esse é o meu prato predileto. Muito bonito. Bom, só para lembrar mais uma vez, que eu quero saber só dos horários, que estão aqui do lado da gente, na... a peça chama-se Diálogo Noturno com o Homem Viu. Só vai até o dia 24, portanto você tem que correr. Corre, porque depois vai se arrepender. Ah, tá aí. Agora tem Jundiaí e amanhã vai estar na Bélgica. Quer dizer, você vai perder. Então, agora. Aqui na Rui Barbosa, 672. Sexta-feira, 21h. Sábado, às 19h. E às 21h30, ou seja, sucesso. E domingo, às 19h. Vamos provar? Vamos embora. Leonel, é verdade essa história que conta que o mule, quando é vermelho, é fêmea? Corretíssimo. É fêmea? Isso aqui é fêmea? Mas é fêmea. Então, só tem fêmea aqui no meu, que bom. E o branco é macho. O branco é macho. Foi bem servido. Rapaz, como é bom isso aqui. Fala a verdade. E aqui, ó. Junto. Tudo de bom. Tudo de bom. Maravilha. Muito, muito bom. Fora, não te falei. Não é à toa. Olha, eu não sou um experto em cerveja. Só sou meleia de vinho, não sou sou meleia de cerveja. Seguramente, uma das melhores que eu provei na minha vida. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, lindo. Saúde para você também. Como é que se fala saúde? Em francês nós sabemos, não tem, mas como é que se... Você sabe falar... No norte, Gesundheit. Gesundheit. Gesundheit, senhor. Obrigado, senhoras e senhores. Vejam o teto. Crianças, obrigado por terem vindo. Muito sucesso para vocês. Quem é homem-viu nessa história? Que é outra coisa engraçada, né? Todo mundo achava que eu fazia homem-viu na história. Falava, ah, mas você é homem-viu. Eu falei, não, gente, a gente está mudando. O mundo está mudando. Eu faço o lado intelectual. Eu sou o escritor que espera o seu homem-viu. Esse carrasco genial. Tão bem interpretado pelo mestre aqui. Tchau, obrigada. God đấy. Legenda Adriana Zanotto